Oi pessoal, aqui é a Shermie em mais um vídeo da nossa série de EVA aqui na Universidade de Cosplay. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre acabamento, sobre a parte de selagem, pintura... Então fica ligado pra saber um pouquinho mais sobre como eu faço as peças dos meus cosplays. No último vídeo, a gente tava nessa peça aqui, eu terminei moldando ela pra ficar nesse formato. Como eu tinha falado, depois que eu aqueci o EVA, a marquinha que eu fiz no estilete ficou bem mais visível. E depois daquilo que a gente fez, eu selei com cola branca, ok? Cola branca, gente, simples, bem fácil de achar. Aqui, sem mistérios. Algumas amigas minhas já falaram que usam um pedaço de EVA pra passar pra não ficar tanto com a marca de pincelada. Eu acho que vai de cada um. Eu já usei o dedo também pra pintar, funciona. E aqui é a peça já selada. Eu, uma coisa que eu, Shermie, faço antes de usar a tinta da cor que eu quero, é passar o preto na peça toda. Porque quando tá selado aqui, só com a cola, às vezes eu não consigo ver algumas imperfeições. Então, quando eu passo a tinta preta, eu consigo ver, por exemplo, onde a camada de cola tá mais fina, pode ter escorrido alguma coisa, onde tem algum defeitinho que eu ainda possa resolver antes de usar a minha tinta cara. Depois disso aqui, depois de selado, a gente passa pra pintura. Eu uso tinta em spray, basicamente todas as minhas peças. Nessa peça aqui, eu usei uma tinta cromada, prateada. Essa aqui, pra quem tem curiosidade, é a que eu mais gosto, é a que dá um efeito melhor. Nessa peça, eu não tinha passado a tinta preta antes, então eu não tinha conseguido ver. E deu uma escorridinha aqui, que é uma coisa que eu conseguiria resolver passando mais algumas comadas de cola e depois passando a tinta cromada de novo por cima. Porém, não acaba aqui. Não é só pintar a peça. Pra dar esse efeitozinho, ó, como vocês podem ver aqui, nessa peça de pitana, pra dar esse efeito realmente de metal, esse efeito de desgastado, rola um processo a mais que eu vou mostrar pra vocês e explicar. Quando a tinta é prateada, eu uso preto. No caso de peças douradas, eu uso uma tinta que é tipo um bronze. Não é preto e é... mas é bem escuro. Que é dessa cor aqui. Não é completamente preto e eu acho que fica melhor no dourado. Dá um efeito mais bonito do que o preto, que é mais pesado. Como a peça que a gente tá fazendo é prateada, eu vou usar a tinta preta. A brilhante, tá? Nada de tinta fosca. Uma curiosidade, uma coisa que acontece comigo, quando eu passo verniz em cima da tinta cromada, a tinta perde o brilho. Fica meio que cinza e não cromada do jeito que eu gosto. Então, fica... não sei se é só comigo que acontece, mas acontece. Pra dar o efeito desgastado, eu vou usar a tinta preta de longe. Vou espirrar, especialmente aos arredores dela. Agora tá assim, eu vou mostrar como vai ficar depois. Então, minha mão tá toda preta aqui. Eu deveria usar luvas pra essas coisas, mas ninguém tem paciência pra colocar luva. Eu não tenho paciência pra colocar luva. Se é cosplay, é isso. E aqui, ó, dá pra ver a diferença que faz. Pode acontecer de você acabar pintando de preto demais, mas é resolvível, ok? Passa uma camada disso aqui, espera... Gente, importante. Sempre que você for passar alguma camada a mais de tinta, espera secar, tipo, 100%. Quando você for aplicar qualquer tinta também, tenha certeza de não aplicar muito perto. Porque se você passar a tinta de pertinho, ela vai escorrer, vai ficar estranho. Já deu um efeito completamente diferente só de aplicar essa camadinha de tinta preta. Nesse caso, que é uma peça mais detalhada, você ainda pode pegar um pincel fininho, no caso, como esse aqui é... Como é uma peça prateada também, com a tinta preta, e passar nessas partes aqui, que teriam mais sombra, no caso. Pra dar um efeito mais realista. Em peças como essa, que tem várias camadas, é importante que você cole cada uma das camadas antes de começar a fazer a pintura. Porque se você for colar depois, não vai colar direito. Ela vai colar só na camada de tinta, que vai ser bem mais fácil de soltar e estragar a peça inteira. Em peças douradas, pra fazer esse acabamentozinho, ao invés da tinta preta, eu uso uma tinta sépia. Que, eu acredito, combina melhor com a cor e fica uma coisa um pouco mais bonitinha, mais realista. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido bastante educativo pra vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários. Como eu sempre falo, o que vocês comentam aqui é sempre levado em consideração. Fica ligado, porque eu ainda vou fazer um outro vídeo, mostrando o processo inteiro de uma peça que eu vou usar no meu cosplay de Liliana, pra quem gosta de Magic. Eu vou fazer o cosplay de Liliana e vou mostrar pra vocês o processo inteiro de como eu faço a peça, usando essas mesmas etapas que eu usei aqui nesses vídeos pra vocês. Então é isso aí. Obrigada por assistir e até a próxima.